Feliz sábado, irmãos! Estamos aqui na Igreja Iguatemi e hoje a gente vai falar sobre a lição da Escola Sabatina, o penúltimo, penúltima semana dessa lição. Então, eu gostaria já de apresentar aqui, eu sou Yasmin Volfarte, eu tô aqui com o Murilo Pereira, que vai passar a lição comigo. Feliz sábado, irmãos! Bom dia! E também a gente tá aqui com uma presença muito especial, que vai ler todos os comentários. A dona Val pode se apresentar, ela tem um recado muito importante pra todos os irmãos também. Bom dia, pessoal de casa! Então, participem, deixando seu nome, digam de onde vocês estão falando, né? E façam seus pedidos de oração, lembrem também de curtir, compartilhar, tá? E participem também fazendo seus comentários aqui com a gente. Obrigada, feliz sábado! Muito obrigada! Essa é uma lição online, todos juntos, então sempre é importante participar, né? Não ser só a gente aqui sozinho. Então, acho que o Murilo pode começar introduzindo o tema dessa semana. Sim, a lição dessa semana, ela nos convida a lutar pela paz. Uma luta que não é tão simples, né? Que a gente já vem desde a semana anterior, já estudando ela. De como ela funciona, de quais são as partes cósmicas, espirituais. E qual é o nosso papel também aqui na Terra de desenvolver essa batalha, né? Então, quando a gente luta pela paz ali que Paulo traz em Efésios, de a gente vestir essa armadura de Deus, de a gente poder ter esse papel e lutar, né? O bom combate, ele não tá falando de uma luta terrestre, de uma luta travada entre armas, e sim de uma luta espiritual, né? De uma luta cósmica, mas que a gente tem sim o nosso papel na Terra de desempenhá-la, espalhando o Evangelho, lendo, aprendendo sobre Deus e cumprindo o seu papel na fé. Cumprindo isso que a Bíblia nos traz e nos apresenta. Eu achei bem interessante o verso áureo dessa semana, que é assim, Efésios 6, 16 e 17, que diz assim, Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui já em domingo, fala um pouco, eu acho bem interessante ressaltar sobre a Igreja Unificada. A gente já faz diversos ali falando sobre um corpo, depois ele fala, né? A gente já viu como um edifício, o templo de Deus, como a noiva de Cristo, e agora a Igreja, uma metáfora final, como o exército de Deus vivo. E é bem interessante que na lição a gente entende a importância disso ser uma união. Que aqui fala que o individualismo, agora vou ler um trecho, o individualismo na batalha era considerado uma característica dos guerreiros bárbaros condenados à derrota. Então, a gente entende que eles, Paulo fala bastante sobre o exército romano, ali a armadura, enfim. E sobre a gente lutar como um todo, como uma união. Que os irmãos não podem andar sozinhos. Agora são todos parte de um corpo, com o qual Cristo é a cabeça desse corpo, e junto é um exército que luta contra o mal. E um desses fatos, para lutar contra o mal, tem que entender o que é. Então, a gente trouxe, na última semana, a gente falou sobre o grande conflito. Então, entender o grande conflito é um passo importante. Depois da gente entender o grande conflito, a gente tem que estar unidos. Então, por isso, acho extremamente importante viver a comunhão com irmãos, vir à igreja, comunhar como um todo, né? Sim, com certeza. E Paulo, além de sempre frisar essa parte da unificação da igreja, para que a gente lute como um coletivo, para que a gente não seja individualizado. Paulo utiliza das expressões do contexto em que ele vivia, expressões militares, expressões gregas, expressões romanas, porque era o que ele tinha acesso. Paulo era um grande conhecedor, tinha muito estudo, viajava por muitos lugares e usava o que ele via, usava o contexto dele para explicar as coisas de Deus, para que a gente possa entender com mais facilidade o que Deus quer nos trazer. Então, quando a gente lê ali diversas metáforas que falam sobre guerras, que falam sobre lutar, que falam sobre estratégias de guerra, sobre armadura, Paulo faz um chamado para a gente lutar essa guerra espiritual, para a gente entender o que Deus quer nos passar, para a gente poder lutar com a Bíblia, né? A gente costuma falar que a Bíblia é a nossa espada, né? Que a gente não pode sair desarmado, né? Que a gente não pode sair sem a nossa Bíblia. Então, isso que Paulo traz, a gente interpreta hoje. Então, essa importância de a gente poder ler a lição e entender o que realmente está sendo dito, entender o contexto da época, entender o que está sendo falado, porque a Bíblia é muito disso. A Bíblia é muito de tu entender o contexto histórico, de tu entender com que sentido a pessoa falou aquilo, para que povo, né? O escritor bíblico fala aquilo com a iluminação de Deus, é claro. Então, a gente faz essa mesma análise, esse mesmo raciocínio, aqui na carta de Paulo, né? Aqui em Efésio. E eu acho interessante que aqui a gente fala exatamente sobre vestir a armadura de Deus. Então, a gente, exatamente, a gente tem que lutar com a armadura de Deus, que depois vai detalhando cada item. Mas mesmo a gente lutando essa batalha, se vestindo de uma armadura, a vitória não vem de nós. É bem importante, aqui é bem citado, né? A lição como um trimestre inteiro, que a vitória não vai vir da gente, né? A gente entende, a gente pode usar até, eu acho que, o Antigo Testamento, entender o exército de Israel. Quando lutavam as batalhas, Deus até mostrou os 300 de Gideão, que a batalha não vinha deles. Então, era um exército muito menor para mostrar que não vinha deles, mas sim de Deus, que Deus capacita. Mas Deus, Ele nos chama e muito para testemunhar. Paulo fala o quão importante, né? É lutar, o bom combate, o quão difícil será essa batalha. Então, eu busquei aqui na Bíblia um versículo de Apocalipse que eu acho que ilustra muito bem isso que Paulo quer trazer. Ele fala, na Bíblia, em Apocalipse 17, 14, A gente já sabe o desfecho. E Paulo está nos falando sobre a batalha até ele. O desfecho é esse. O Cordeiro vencerá. Jesus vencerá. A gente está lutando uma batalha que a gente já sabe o final, né? Sim, é uma batalha até injusta que a gente costuma falar, porque Satanás tenta trazer o máximo de pessoas junto a ele. Tenta puxar o máximo de pessoas para o lado dele. Assim como ele fez com os anjos. Mas, no final, o poder de Deus é maior. Ele vai vencer, né? Porque Deus disse que se a gente não quisesse, as pedras pregariam, as pedras falariam sobre ele. Então, esse combate será batalhado. A gente vai precisar falar sobre Deus. A gente vai precisar se expor. É que a gente precisa disso, né? A gente prega, mas a gente mesmo é que precisa pregar para os outros. Porque a gente precisa exatamente ter Deus dentro de nós e testemunhar isso. Então, por que que exatamente já tem, né? Ah, por que que Deus não vem ele próprio pregar? Porque a gente precisa pregar um para os outros, porque, voltando ao tema central, que é viver em união. É a gente lutar todos em união. Então, a gente prega um para os outros, a gente corrige um aos outros, e a gente, então, suporta uns aos outros, ajuda, dá realmente ali um suporte, uma ajuda uns aos outros. Porque a gente está na mesma guerra, com o mesmo objetivo, querendo ir para o mesmo lar. Sim, acho que a gente sempre tem que pensar o que, às vezes, as discussões, né? Que a gente busca e o jeito que a gente fala até com as pessoas da igreja, com as discussões que a gente tem, com os conflitos, às vezes, que geram o que isso traz de benefício para a igreja. Porque Paulo aqui traz a importância de ser unificados, a importância de a gente ser únicos em Deus, né? Que uma pessoa que luta sozinha, ela é descartada nesse combate, ela não está combatendo do jeito correto, segundo o que Paulo traz. Então, é importante a gente ter uma boa convenção com o nosso irmão, de a gente entender que quem está na igreja precisa ser respeitado e estar também do nosso lado. Claro, é importante a gente conversar, manter bons relacionamentos, mas sempre com respeito, sabe? Sempre cuidando para manter essa unidade que é a igreja. E a gente, então, aqui tem que estar com todos os itens. Se a gente vai representar o nosso amado, o nosso Deus, a gente precisa realmente refletir o caráter que ele nos ensinou. Então, aqui em segunda, a gente já vê um pouco ele que fala, né? Sobre o cinto e couraça. Fala, Luiz, né? Sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça. Que a gente não é lembrado que um cristão tem que se portar, tem que transparecer os atributos de Deus. Porque se a gente está lutando essa batalha, e a gente já entende que Deus luta com o próprio caráter. Ali, quando tem a batalha no céu entre Miguel contra Satanás e seus anjos, a gente entende isso, que está sendo ali uma luta de caráter. Então, a gente tem que lutar com o caráter de Deus. Quando ele ilustra a armadura, é o caráter de Deus. Então, ali, se puder adicionar alguma coisa sobre a verdade e justiça. Sim. Falando ainda sobre a armadura, sobre se revestir completamente com as partes da armadura de Deus, mais à frente, na lição, traz o capacete e a espada. Então, aqui eu vou ler só um trechinho para ficar bem claro, que colocar o capacete da salvação significa rejeitar o medo dos poderes espirituais, que era muito comum naquela época. Em vez disso, em vez de ter medo dos poderes espirituais, confiar no poder de Cristo. E a palavra de Deus, a espada, a espada se refere à palavra de Deus e se refere às várias promessas do Evangelho que encontramos na Bíblia. Então, quando a gente coloca o capacete, quando a gente segura a espada, a gente está se revestindo com o Evangelho. A gente está se revestindo com Deus. A gente está se tornando mais puro, a gente está se tornando mais santo, mais separado, vivendo uma vida cada vez mais para Deus. Então, quando você perde o medo desses poderes espirituais, das coisas do maligno, porque a gente não tem que ter medo do maligno, porque ele não pode nos tirar a vida além dessa terra. Então, além da terra, ele não tem poder sobre nós. E quem tem poder é Deus. Isso é falado. Uma das importâncias de entender a armadura é isso, é que a gente está sendo protegido por Deus nessa batalha. Que Ele nos dá a vitória e também nos concede toda a proteção. Então, a gente vai ser protegido. O maligno... A gente, na verdade, luta muito algo mental. A gente tem, então... Principalmente, acho que nos tempos que a gente vive hoje, a gente está vivendo constante luta mental, luta contra o pecado. É algo que a maior dificuldade passa no derreno da nossa mente. Então, a gente tem que se proteger. Então, é que, além de defesa, a gente tem que estar protegido. Ali fala também que a gente tem que ter os sapatos das boas novas. Então, o que é a boas novas? É a volta de Cristo. Então, a gente está andando sobre isso. A gente está pregando sobre isso. E é isso que a gente tem que levar ao mundo. As boas novas. É o que a gente faz aqui. É a razão da existência de todo cristão. Deve ser pregar as boas novas para que mais pessoas estejam no reino dos céus. Porque muitas pessoas estão lutando o grão de conflito. Estão vivendo nessa mesma circunstância que nós, porém, não entendem. Não tem a clareza que a gente está tendo aqui. Então, a gente tem que levar essa clareza do grande conflito que há uma batalha que Cristo já venceu. Então, o pior de tudo nessa batalha é quando a gente não tem a consciência necessária. Sim. A expressão o grande conflito o livro o grande conflito ele exemplifica quase que perfeitamente o que Paulo busca trazer aqui. E a armadura do cristão é basicamente um guia para a gente dentro da igreja. Ela é o essencial de tu levar as boas novas de tu entender a mensagem de Cristo de tu se revestir com o evangelho de tu perder o medo dos poderes espirituais de tu o talbo combate e isso são os papéis que um cristão tem. Então, Paulo busca trazer isso e ensinar isso para a gente. Agora, eu gostaria de chamar então os irmãos a participarem conosco dando a palavra no naval. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia em casa isso tudo que eles estão falando sobre a armadura de Deus, vocês podem procurar em Efésios 6 a partir do capítulo 10. Não é, Manu? Nós temos aqui alguns pedidos, alguns comentários dos irmãos. Temos a Claudete Costa da Suíça desejando um feliz sábado a todos. Temos a Maribel Flores dando um bom dia, pedindo oração para que Deus dê forças para seguir no caminho. Ela está dizendo que não está bem. Célio Lima Francisco da Chargas bom dia, queridos irmãos, bom sábado para vocês, Deus abençoe a todos e diz que não pôde estar na igreja hoje por algum motivo, mas crê que no próximo ele vai estar. Maribel Buton Flores Andrelice Souza de Paula Almeida Valdelice Cosme dos Santos pedindo orações por seu pai Clemente Chagas Cosme enfermo de andador de 85 anos mora em Santo Amaro Leandro Vinícius Torres desejando um feliz sábado Antonina Oliveira de Lima de Guaíba Igreja da Santa Rita João Gomes Bezerra dando um bom dia a todos Elisa Madalena Hélio Conto Renilso Edneuza Elisa Madalena pedindo oração João Gomes Bezerra de novo Paulo Roberto Isidoro Lenia Araújo Maroni Onia Júnior tem bastante gente com a gente aqui Lúcia Cavalcante Barros de Maceió Alagoas pedindo oração pela sua saúde dizendo que está com muitas dores na coluna a gente tem um grupo de oração aqui toda terça que acontece e quarta também parece que está tendo outro grupo então fiquem tranquilos esses pedidos estão todos sendo anotados e a gente vai estar orando toda semana a semana toda orando pelos pedidos de oração continuem com a gente Manu obrigado Val e o quão importante a gente ter a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida de a gente antes de fazer cada ação simples quando a gente acorda quando a gente vai dormir antes das refeições antes de fazer uma tarefa antes de ir para a escola antes de ir para o trabalho a gente está sempre com a presença de Deus e Paulo fala isso até no campo de batalha então até no campo de batalha se precisa orar antes de entrar na batalha para que ela possa ser vencida esse exemplo a gente tem também no começo da história bíblica no começo ali da história do povo hebreu onde eles venciam muitas batalhas e conquistavam muitos territórios mas não pelo poder próprio porque existiam exércitos muito mais poderosos que eles inclusive que sem a presença de Deus eles não teriam chance tanto que perderam algumas batalhas ao renegar a Deus ao não estar presentes em Deus então aqui Paulo fala da importância da oração a importância de a gente orar em todos os momentos a importância de mesmo antes da batalha de mesmo nos momentos de tensão a gente orar a gente estar presente com Deus o tempo todo então aqui a gente tem que orar a gente precisa testemunhar e pregar o evangelho e a gente precisa estar sempre em mente com os olhos fitos no céu e na salvação porque como todos suportaram ali os grandes pregadores que a gente tem por exemplo no outro testamento viviam como peregrinos e eu acho lindo que o último capítulo do grande conflito o livro que é o livro do ano está disponível caso você queira em pdf ou impresso de graça nas igrejas o último capítulo fala exatamente que os peregrinos finalmente teriam um lar um lar de paz então vivendo nessa grande batalha onde tudo é muito difícil pois a gente está vendo os episódios finais dessa grande batalha onde é complicado é difícil o inimigo está tentando com todas as forças a gente precisa ter o olho fito no nosso objetivo na nossa chegada onde tudo parece extremamente escasso agora mediocridade mas a gente verá um lar de abundância e felicidade onde tem amor verdadeiro ali onde a gente conhece o amor do nosso salvador de perto a gente pode tocar nele onde a gente conhece o que realmente é viver felicidade onde não tem mais a tristeza a angústia que a gente vive porque mesmo sabendo que tem um redentor nos protegendo que a armadura de Deus nos protege sabendo que a gente tem um Deus nos ouvindo mesmo se a gente ainda tem um temor no coração uma armadura a gente tem medo a gente vive com medo pois é isso que a gente é os resultados do pecado no mundo mas logo logo Jesus voltará e não terá mais isso então finalmente haverá depois de ganhar essa batalha haverá paz sim e é nesse ponto nessas inseguranças quando a gente não tem mais certeza quando a gente está fraquejando é que a oração nos ampara é que a Bíblia nos ampara e a lição traz Filipenses 4 6 como um exemplo de oração que fala não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças então se a gente está ansioso se a gente está num momento difícil se a gente está fraquejando na fé a gente precisa orar a gente precisa manter um relacionamento com Deus porque se afastar disso porque se afastar dele só vai piorar a situação que está vivendo e acho importante ressaltar que a oração é para nós que a oração ela é feita para a gente poder fortalecer a nossa fé e levar o nosso coração a Deus para a gente poder levar a nossa intenção a Deus mas nos fortalece porque Deus já sabe o que está no nosso coração a gente não precisa falar em voz alta a gente não precisa comunicar as nossas intenções porque Deus já sabe dela mas a oração faz com que a gente esteja mais próximo de Deus com que a gente esteja mais conectados com que a gente sinta a presença do Criador porque Ele já sabe a oração é quase como um presente para a gente para a gente poder conseguir manter esse relacionamento eu acho um pequeno que eu descobri testemunho quando eu descobri exatamente eu estava entrando na igreja e eu entendi que eu pensava sempre a oração como algo para Deus que Ele precisava da gente e mesmo sendo bem óbvio mas quando eu entendi o poder da oração e que foi Ele que nos deu o que nós precisamos eu compreendi é algo incrível Jesus Cristo veio para nos conectar de volta a Deus o Pai a Deus vim de Jesus Cristo como uma grande divindade do próprio Deus fez um sacrifício para a gente poder novamente e a gente agora pode falar com Ele e logo a gente pode falar pessoalmente então irmãos estamos em uma grande batalha o apelo é que a gente possa ter clareza disso levar essa clareza a mais pessoas estar revestidos com a armadura com a proteção de Deus que é viver o próprio caráter de Deus testemunhar e estar sempre em oração sem cessar a gente precisa estar sempre com a mente fita em Deus sim então agora a gente já está se encaminhando para uma parte um pouco mais final da lição eu queria chamar agora para fazer as considerações finais ler os comentários vários aval para saber o que o povo de casa está pensando como é que está funcionando a lição para eles eu quero pedir desculpa para Yasmin que até agora eu chamei de Manu eu estava com Manu na cabeça e Murilo então aí eu misturei o nome de Yasmin com Murilo e o Manu mas está tudo certo desculpa Yasmin e o capítulo que eu dei para vocês antes era Efésios 6 Efésios 6 a partir do verso 10 eu tinha falado aí alguma coisa tipo a partir do capítulo 10 mas é a partir do verso 10 então nós estamos com a Catiana e a Taíde desejando um feliz sábado a Fabiana uma dizendo que o culto foi maravilhoso feliz sábado a todos a Márcia Lúcia Galear de Costa a Esther Ferreira de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul pedindo oração a Ivanilda Anunes Rodrigues desejando um feliz sábado a Maria Lúcia Galear de Costa disse que chove muito em Tavares e Mostarda e a internet está muito ruim e a Benilde Souza e a Cláudia de Costa concordando realmente a internet ficou ruim a gente ficou travado mas com a glória de Deus está sendo gravado e vocês vão poder assistir depois um feliz sábado Deus abençoe a todos vocês e é com vocês pessoal tchau e nesse momento agora se encaminhando para realmente para as considerações finais para esse momento final da lição fica uma pergunta fica um questionamento o que é realmente lutar pela paz nós estamos lutando pela paz o esforço que eu estou fazendo hoje é o suficiente eu estou chegando mais próximo da paz eu estou me preparando mais para a vinda de Cristo eu acho que essa é uma pergunta que guia o cristão que guia nós como adventistas se Cristo voltasse hoje eu ficaria feliz eu ficaria contente eu estaria satisfeito talvez com as minhas obras ou eu ficaria preocupado ou eu ficaria triste ou eu ia querer adiar mais porque eu não consegui cumprir tudo que eu queria então acho que isso é importante para a gente pensar se essa luta se essa experiência que Paulo fala se eu estou me revestindo com a armadura do cristão ou se eu estou apenas vivendo ou se eu só leio a Bíblia uma vez por dia sem muito sentido tenho vergonha ou perco oportunidade de vez em quando de falar para irmãos de Deus de evangelizar de estudar mais de ver mais a fundo de estudar temas complexos então acho que isso é importante isso é um chamado que a gente tem porque de viver esse período dos fins dos tempos sem arrependimentos claro a gente é a gente é humano a gente não vai conseguir ser perfeito de forma alguma mas que a gente possa estar mais próximo de Cristo possível para que a gente possa quando Cristo voltar estar feliz que esse seja um momento de muita felicidade e não de arrependimento porque não existe meio termo entre o bem e o mal entre o sagrado e o profano a gente precisa estar do lado do sagrado a gente precisa estar do lado de Cristo então eu queria agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui conosco e também a toda a equipe que esteve aqui tornando isso possível a Vácula os comentários a também o Murilo e a todo mundo que está aqui com a gente os pedidos como a irmã Vá informou vão estar no grupo de orações da nossa igreja queria lembrar também que a gente semana que vem a gente tem a última semana o último capítulo da nossa lição já vamos preparando para o próximo trimestre essa semana eu já vou correr atrás da minha comprar lição né sim a gente não esquece e acaba então irmãos eu gostaria de orar por todos que a gente então lembre de tudo isso e seja pronto para a volta de Cristo que a gente tenha um coração nele então oremos querido Deus muito obrigada por esse sábado maravilhoso por esse culto abençoado por essa pregação que nos abriu a mente por estudar a escola sabatina o poder e o senhor permitir mesmo com algumas dificuldades a gente poder estar aqui a gente gravar a lição por cada um que entregou o coração ao senhor e se dedica a tua obra então dedica aqui a participar a tornar a lição possível a transmissão possível para mais lares serem abençoados por cada um que se dedica a tua obra e eu quero que cada pedido feito aqui o senhor cuide o senhor dê resposta o senhor abençoe que o senhor nos prepare né porque a gente está vivendo um grande conflito e precisamos ter a clareza ter o entendimento ter também a sabedoria e que a gente tenha então sempre orando que a gente esteja sempre perto do senhor sempre revestidos da armadura com teu caráter e eu peço então que nos dê um recente sábado completamente abençoado e que seja uma vez que a gente possa se reencontrar mais uma vez aqui semana que vem que os senhores sejam cada um por nome de Cristo Jesus amém e aí e aí e aí Obrigado.